O programa Saúde nos Bairros chega nesta quinta-feira ao bairro da Paz. A população terá acesso facilitado a consultas médicas, exames de imagem e mamografia, encaminhamento para cirurgias eletivas e vacinação. Chegando à vigésima localidade, o Saúde nos Bairros já assegurou a realização de quase 410 mil procedimentos aos soteropolitanos para garantir o atendimento. O interessado deve comparecer à estrutura montada no campo do Areal, ali localizada na Rua da Gratidão, com o RG, cartão do SUS e guia de exames pretendidos. O atendimento segue disponível na localidade até o próximo dia 14. Uma grande oportunidade aí, até porque na semana passada eu estive conversando com algumas pessoas que estiveram no mutirão lá de Itapuã. Muitos eram do bairro da Paz, então como nós tínhamos prometido, está aí ó, mutirão de saúde para vocês no bairro da Paz. E se o assunto é mutirão, um mutirão oferece serviços de graça, de saúde, beleza, educação à população de Salvador. Lara Linhares, detalha para a gente aí como você pode ter acesso a todos esses atendimentos. É coisa boa para você, preste atenção. A gente fala aqui diretamente de um centro universitário que fica no bairro do Estiepe. Hoje está acontecendo um mutirão com serviços gratuitos para a população. Esse mutirão acontece das oito da manhã até as cinco da tarde. Diversos serviços de saúde, como aplicação de vacinas, aferição de pressão, estão sendo oferecidos. Vou conversar agora com Graziella Pinheiro, que é gerente comercial dessa instituição. Graziella, fala para a gente. Um mutirão com serviços gratuitos, diversos serviços, né? Quais são eles? Exatamente, Lara. A gente está com esse mutirão aqui, com atendimento em diversas áreas. A gente tem, por exemplo, atendimento na área de saúde, todos voltados, por exemplo, para a odontologia, onde eles podem fazer aqui a análise de saúde bucal, podem fazer atendimento para poder fazer, de fato, acompanhamento na saúde bucal. A gente tem aferição de pressão, a gente tem aqui terapias manuais, a gente tem técnicas de relaxamento. E esse evento acontece só hoje, né? Para além disso, a gente tem também a nossa feira de profissões acontecendo, onde a gente traz os alunos, né? Para que possam vivenciar na prática qual a futura profissão escolhida e que ele possa aqui também ver a nossa responsabilidade social com a comunidade, onde a gente faz essa segunda edição do nosso Está-se em Ação. Em relação ao mutirão, quem pode participar? A pessoa pode chegar aqui e deve trazer quais documentos para ter acesso a esses serviços? Sem dúvida, o atendimento é totalmente gratuito, basta ele trazer somente o RG dele, que é o documento de identificação com foto, ele chegando aqui de 8 às 17, ele consegue fazer esse atendimento e é só chegar aqui no nosso G4, que é o estacionamento que a gente está aqui hoje, faz o cadastro dele ali na mesa e ele passa por todos os atendimentos que a gente tem aqui hoje disponíveis. Muito obrigada pelas informações, Graziella Pinheiro, a gerente comercial dessa universidade que está oferecendo hoje, até às 5 horas da tarde, esse mutirão com serviços de saúde gratuitos para a população. Volto com você no estúdio. É isso aí, Lara, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa e todas vocês e todos participando aí, não é? Mutirão, de verdade, como reza tradição, com toda uma estrutura, com cadeira, não é? Não só no sol, embaixo do sol, mas também com estrutura toda montada para vocês aí, mulheres que estão procurando atendimento, uma mesma estrutura montada também na unidade de saúde da família ali, na base de saúde do bairro da Paz. Nós mostramos há pouco também o mutirão, então é saúde para vocês.